Páscoa, Jesus ressuscitou, aleluia, aleluia. A história ganha um novo significado. Celebrar o tríduo pascal é celebrar toda a história da nossa salvação. É viver intensamente a memória da passagem de Jesus Cristo no meio de nós. Com sua atitude de amor ao Pai e serviço aos irmãos, Jesus marca de uma maneira decisiva a história da humanidade. A Páscoa é a maior festa da igreja. E viver o tempo da Páscoa é tomar posse dos frutos da redenção operada por Jesus Cristo. Tempo do qual somos exortados a viver uma nova vida. É o dia do povo fazer o grande eco, Jesus ressuscitou, Ele está vivo, alegrai-vos. Desejo a vocês uma santa e feliz Páscoa.